Olá pessoal, tudo bem? Chegando ao vivo aqui, bem rapidinho gente, não tava nada programado, mas chegou as minhas etiquetas e eu tinha dito que ia vir mostrar pra vocês aqui quando chegassem, né? Tá aqui pessoal, ó, veio lá das etiquetas Curitiba, tá? Pessoal, super ótimo atendimento, eles estão com uma ótima promoção das etiquetas. O milheiro de etiquetas, gente, por 80 reais, vale muito a pena pra você que tá começando o seu trabalho, aqui é uma etiqueta, é uma etiqueta assim pra você colocar nas peças, não que não vão, tem as etiquetas de couro, de metal, mas essa aqui, tipo, você quer fazer um pano de prato, você quer fazer várias peças, vocês podem usar esse tipo de etiqueta. Olha só que delicadeza, gente, ó, vem com uma etiquetinha aqui, já veio algumas cortadas, gente, vocês falam pra ela, ela monta arte pra vocês, eu dei uma sugestão de como eu queria, olha só, e ainda veio uma aqui, ela escreveu, essa é um agrado, então quer dizer que tem mais de mil etiquetas aqui, ó. Vou pegar pra vocês verem, gente, um ótimo sábado a todos, eu tô me preparando pra ir trabalhar, tá bem na horinha, já deu sair, eu passei bem rapidinho aqui só pra contar pra vocês das etiquetas, tá? Mas um ótimo sábado a todos aí. Olha só, gente, que charme essa etiqueta ficou. Ela colocou uma maquininha de costura ali, o nosso telefone, o nosso Instagram e o nosso YouTube, tá? Pra quem quiser ver. E aí, gente, eu disse pra ela que eu ia falar aqui pra vocês, porque eu acho muito difícil, aqui em Porto Alegre até deve ter, mas eu não achei, né? Então eu vou dividir com vocês pra vocês aí, de repente moram num lugar que não tem quem faça as etiquetas, você entra em contato lá, ó, com etiquetas Curitiba, tá? Tem no Instagram etiquetas Curitiba, tá certo? Eu espero que vocês gostem, gente, foi um vídeo bem rapidinho, só pra contar que chegou essa novidade aqui no ateliê. E, gente, eu acho que valoriza muito o nosso trabalho. Cada vez que a gente faz uma peça que tenha nossa identificação, que é personalizada... Gente, olha a bagunça da mesa ali atrás, eu nem tinha visto. Mas, gente, é que foi muito rapidinho, eu resolvi gravar e a gente sair pro trabalho, tá bom? Um ótimo final de semana a todos, que o Senhor Jesus venha fortalecer vocês, assim como tem me fortalecido, e venha nos dar criatividade pra criar novas peças e ganhar nosso dinheirinho aí, tá bom? Um super beijo a todas e até o próximo vídeo! Um super beijo! Tchau.